É pra falar de amor, só te amou Ela foi embora e levou tudo Que carrega os seus pertences sem pensar No que pode acontecer Mas o que levou não foi dinheiro, não foi joia O meu coração é louco Não sei a essa hora pra quem recorrer Ligar para a polícia não vai resolver Se eu ter queixo eles vão me criticar Dizendo que não podem te fazer mudar Prefiro ser assaltado por um ladrão Pode levar tudo, não faz suco Só quero que você consiga entender Que nada faz sentido se eu não ter você Pode levar tudo o que quiser Me deixe sem nada Que eu não importa Pode chamar o meu coração Porque Que ele vai parar de bater Que eu ainda amo você Não sei a essa hora pra quem recorrer Ligar para a polícia não vai Se eu ter queixo eles vão me criticar Dizendo que não podem te fazer Deve ser assaltado por um ladrão Pode levar tudo, não faz suco Só quero que você procure entender Que nada faz sentido se eu não ouvir essas meninas lindas cantando aí Pode levar tudo, não faz suco Pode levar tudo o que quiser Me deixe sem nada Que eu não importa O meu coração Porque Ele vai parar de bater Pode levar tudo o que quiser Tudo o que quiser Me deixe sem nada Me deixe sem nada Que eu não me importo Mas não leve o meu coração Ele vai parar de bater Que eu ainda amo você E ele vai parar de bater Que eu ainda amo você Ela foi embora e levou tudo Igual a um ladrão Na trusted Olá Obrigado.